Fala aí pessoal, sejam todos os gás, muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com vocês, mais conteúdo muito top, mais um vídeo super legal aqui no canal onde hoje eu vim trazer pra vocês um script super super brabo aqui pra esse jogo que se chama Jailbreak, beleza rapaziada? E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um auto robbery, beleza? Super super incrível, onde a gente vai tá conseguindo aí rapaziada farmar um money super super incrível aqui no Jailbreak, beleza rapaziada? Faz muito tempo que eu não trago um vídeo desse aqui pra vocês no canal, então hoje eu resolvi trazer um atualizadíssimo, fechou? Principalmente aí funcionando pra nova versão, né? E atualização aí do Jailbreak. Ó, a gente coletou aqui, como vocês podem ver rapaziada, super super incrível esse script, beleza? Eu vou tá ensinando o tutorial dele pra vocês, de vocês pegando o script, colocando no injetor de vocês e abrindo no Roblox. Então rapaziada, bora que bora. E bom rapaziada, o primeiro passo é pegar o script, lembrando que ele tá com o link direto pra vocês aí na descrição do vídeo. Vocês vão chegar numa tela parecida com essa, vão rolar pra baixo, beleza? E lá no final da página vocês vão achar rapaziada, um botãozinho pra vocês copiar o script. Então vou clicar aqui em copiar, e aí prontinho o script copiado rapaziada, vocês já conseguiram pegar o script de vocês, beleza? E aí o link pra vocês chegarem aí onde tá o script, tá aí na descrição do vídeo. 100% com o link direto. E aí rapaziada, a gente já tem o script e agora a gente precisa de um executor. E o executor que eu tô usando aqui no vídeo de hoje rapaziada, é o Wave, beleza? Um executor super super legal, que eu tô amando rapaziada usar. E o link dele rapaziada, vai tá aí na descrição também do vídeo, ok? Mas e se você não tem condição rapaziada de adquirir o Wave, eu vou tá deixando pra vocês aí na descrição com o link direto. É essa página aqui rapaziada, do meu site onde a gente tem todos os executores atualizados, beleza? Como o Codex, o Fluxus, o Delta, o Arceus e o Hidrogênio, ok? Eu vou tá recomendando pra vocês rapaziada, o Fluxus, porque ele vai tá rodando aí rapaziada, os scripts mais pesados, beleza? Igual esse script aqui do Geo Break, ele é um script até bem pesadinho, beleza? A gente tá aqui farmando, como vocês podem ver. E aí rapaziada, a gente clica aqui pra conhecer o Fluxus e a gente já vai chegar no Mega, beleza? Pra poder fazer o download dele. Então como vocês podem ver, é super, super direto, sem enrolação nenhuma. E aí rapaziada, tendo pego o script, é só a gente colocar aqui no nosso Wave, dar um play, que ele vai tá abrindo desse jeito aqui pra gente. Como vocês podem ver rapaziada, super incrível. Esse script também tem aí uma proteção, como vocês podem ver rapaziada, que a gente aí atira em quem entra dentro do banco pra tentar roubar o nosso lugar. Rapaziada, super, super incrível esse script de Geo Break, beleza rapaziada? Ele roda aí no Wave, roda no Fluxus, roda no Mobile, no PC, então tá super, super incrível. E aí rapaziada, ele faz as tarefas aí completinhas, como vocês podem ver, super incríveis. A gente tem que tomar cuidado só pra de vez em quando a gente não ser preso, o que pode acontecer facilmente. Mas ele não vai ser aí, né, interrompido o Auto Farming. E olha aqui, como vocês podem ver rapaziada, o tanto que é incrível esse script, ele entra e sai da onde ele quiser rapaziada. E bom rapaziada, já deixei aqui farmando um tempinho, beleza? E confesso pra vocês que esse script é super, super incrível. Eu tô aqui farmando rapaziada, tem um outro player aqui que tá farmando também, beleza? E como vocês podem ver rapaziada, a gente já farmou aí 36k em pouquíssimo tempo, beleza? E que rapaziada, agora a gente tá fazendo a puzzle, né, do CO. É bastante legal, vamos ver como que o script vai tá, né, reagindo aqui a essa puzzle. Ó, aí pede pra eliminar ele, né, e aqui a gente já pega a pistola automaticamente e já vai acertando nele, né, tipo como se fosse um line. Vamos ver, eu acho que ele vai tentar atacar a gente também, né, se não me engano. É rapaziada, no momento ele ainda não fez nada, né, não atacou a gente, ó, ele saiu correndo agora. E a gente já conseguiu rapaziada, já deu aí 13k, como vocês puderam ver, e aí a gente ainda consegue esses brindes, né? A gente conseguiu um escape aqui, lendário, super, super incrível. E é isso aí rapaziada, ó, 50k já farmado, muito bom esse script, vai tá tudo pra vocês com o link direto aí na descrição. E muito obrigado vocês assistindo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, deixa o likezão pra ajudar o canal. Não esquece também rapaziada, de deixar aquele comentário bem top, que eu vou tá lendo o comentário aí de todos vocês, beleza? Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e falou, seus gatos!